Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Eu sei que ela não está vivendo bem lá na fazenda. E eu vou libertá-la. A Vanessa me doou sangue. Eu também não teria acreditado. Eu teria deixado que você morresse. Eu fiz isso pelo Rogério e vou logo avisando que agora vai sentir o mesmo que ele sentiu quando você o enganava com o outro homem. Nesta quinta, 5h15 da tarde. O que você estava fazendo no quarto do Rogério? Pergunta isso aí. A que não podia amar. O que você estava fazendo no quarto do Rogério?